E de encontrar-me nos segredos dela E achar o tom que a faz sentir tão bela Vou desnudar o amor amordaçado Ensandecer seus bichos acuados Dançar a sua música Dançar a sua música Molhar a fruta, amendecer a elva Me embrenhar no embrião da terra Vou germinar a selva dentro dela Ver florescer a candida aquarela Dançar a sua música Dançar a sua música Ver seu corpo estasiado Junto ao meu desfalecer Me embebedar no jorro de suas águas Me embriagar no cheiro de suas matas Desamarrar as suas mãos atadas E preencher a alma inabitada Dançar a sua música Dançar a sua música Ver seu corpo estasiado Junto ao meu desfalecer Dançar a sua música Dançar a sua música Dançar a sua música Dançar a sua música A CIDADE NO BRASIL